Isso aí rapaziada, é o matador pesqueiro recanto favor 2, Alexandre, Nova Odessa Duas de área, 24 horas de pesca, ele quer acabar com tudo mesmo, tá levando o cascudo embora, tá levando meus douradinhos miseráveis, não tem placa né, é proibido levar né Então se tá liberado pode levar, não tem que falar nada Ó, 30 quilos mais ou menos aí de tilapia aí ó, Alexandre, pesqueiro recanto favor, parabéns né Show de bola, pesqueiro recanto Ô Tião, olha que ele vai levar pra você hein Tião, ó Eu fiquei sabendo que ele não pegou, vou levar um peixinho pra ele Leva um peixinho pra ele, pra comer com a família, com cuscuz Valeu Alexandre Rapaziada, agora são 10 pras 4 da tarde aí ó, terça-feira, dia 12 de março de 2024 Dá uma enrada, como que tá o recanto favor 2 rapaziada Tilapêros, soltou mil quilos de tilapia hoje E sexta-feira mais mil quilos vai ser solto, sexta-feira dia 15 Metade do tanque pra baixo, pesca com vara de mão E metade do tanque pra cima, vara de mão, dedo duro, munilete Ó, show de bola aí rapaziada, ó Pesqueiro recanto favor 2, na cidade de Eliasfalto, São Paulo Com a João Carlos de Lima, 1130 No bairro Carman, em Eliasfalto, São Paulo Ó, a pé rapaziada E aí Obrigado.